As resoluções de questões de concurso, faremos mais uma questão do IBGE, já é a quarta questão que estaremos fazendo, também é uma questão do ano de 2007, perfeito? E aqui cabe até uma explicação, né? Porque muitas vezes o aluno, o amigo concursando, vê uma questão, pô, 2007, poxa, por que não pode fazer do ano passado, do ano retrasado? O detalhe é o seguinte, os concursos públicos, no caso IBGE, não são realizados a todo ano, isso às vezes o período dura até 5 anos, no intervalo de um concurso para outro e até mais anos, mais intervalos de ano. Então, não é como uma prova do Colégio Naval, da Escola Preparatória de Cadete do Ar, ou de um Cefete, onde a gente tem anualmente a prova, onde o ano letivo precisa ser preenchido, no caso dos concursos públicos não. Então, esse intervalo entre um concurso e outro é muito longo, de repente, essa prova do IBGE teria sido a última, não sei, não posso nem garantir isso, perfeito? Então, vamos fazer? Diz assim a questão, em uma carpintaria há mestres carpinteiros e aprendizes. Os mestres têm todos a mesma capacidade de trabalho e os aprendizes também. Bem, se oito mestres, juntamente com seis aprendizes, têm a mesma capacidade de produção que seis mestres, juntamente com dez aprendizes, a capacidade de um dos mestres sozinho corresponde a D, aí vem cinco itens, vamos ver qual deles será o verdadeiro, e aqui só cabe uma explicação interessante, aprendizes, né? Aprendizes seria aquele, é o semiprofissional, né? É aquele profissional que está ainda aprendendo a profissão. Então, você tem o mestre, que é o profissional formado, seria o profissional sênior, digamos assim, e o aprendiz é aquele garoto que está chegando, é um tipo estagiário, perfeito? Ele está começando a aprender o ofício e aos poucos, né? Ele vai chegar e um dia ele se torna, então, mestre, quando ele estiver no nível, realmente, de conhecimento dos mestres, perfeito? Tá certo? Então, aprendiz é isso, é como se fosse um estagiário de carpintaria, tá bom? Então, vamos lá. Gente, a questão é muito simples, e aí a gente vai montar aqui, vocês concordam o que está dizendo o problema? Se oito mestres mais seis aprendizes, eles têm a mesma capacidade de produção que seis mestres com dez aprendizes. E aqui a gente começa a imaginar, o que negócio é esse? Por exemplo, vamos supor que eu encomende a eles dez mesas, né? Eu tenho condição, se eu der dez mesas para esse grupo de oito mais seis, o mesmo tempo será levado por seis mestres mais dez. Tá certo? Essa relação é sempre constante, perfeito? Eles têm a mesma capacidade de produção. E aí eu percebi o seguinte, bom, se essa capacidade de produção é a mesma, olha só, ver se não é a mesma coisa, vamos tirar seis aprendizes desse lado, e tirar seis aprendizes desse lado, vocês concordam comigo que a igualdade continua existindo. É claro que a capacidade de produção diminuiu em muito, perfeito? Tá claro? Mas a igualdade continua, é a mesma coisa. Tá certo? Eu tirei seis aprendizes desse lado, tirei seis daqui, fiquei assim, ó. Oito mestres mais zero aprendizes é igual a seis mestres mais quatro aprendizes, tá claro? E agora eu resolvi brincar também com os mestres. Quer ver só? Vocês concordam se eu tirar seis mestres de cada lado? A igualdade continua, é claro que a capacidade de produção foi embora, não tem mais nada a ver. Mas a igualdade, eu posso manter essa igualdade. Ou seja, tirei seis mestres de cada lado, eu fiquei com dois mestres mais zero aprendizes, dois mestres é igual a zero mestres mais quatro aprendizes, perfeito? E daqui eu posso escrever o seguinte, ó. Dois mestres são equivalentes a quatro aprendizes, esse zero e esse zero dançaram. Olha lá, dois mestres é igual a quatro aprendizes, perfeito? E daqui fica fácil tirar o quê, né? Ó, que um mestre vale quanto? Dois aprendizes. É só dividir por dois, ó. Divide ambos por dois. Um mestre é igual a dois aprendizes. Dois mestres é igual a quatro aprendizes, perfeito? Eu fiz isso aqui, gente, na verdade, só para mostrar a vocês que a matemática tem lógica, tem sentido, ela é proporcionalizável, como é o caso aqui, quer dizer, é como se fosse uma balança, gente. Eu estou aqui fazendo uma balança, né? Se eu boto meio quilo de um lado da balança, boto meio quilo de outro, se eu tirar, a igualdade continua existindo. É claro que as quantidades já são diferentes, é o que eu falei da produção. Eu mudei a produção, mas a igualdade continua existindo, perfeito? Só para mostrar esse detalhe para vocês, eu acabei de concluir que um mestre é igual a dois aprendizes. A minha resposta certa será a letra A. Vou fazer isso de uma maneira mais fácil, mais simples e mais imediata, partindo da equação simples aqui, esquecendo um pouco dessa história da balança, de tirar quantidades iguais de cada lado do prato da balança, né? Olha só, oito mestres mais seis aprendizes é igual a seis mestres mais dez aprendizes. Brinquei de equação, levei o que era M para o primeiro membro, né? Passei os mestres para o primeiro membro e passei os aprendizes para o segundo. Oito mestres menos seis mestres é igual a dez aprendizes menos seis aprendizes. Oito mestres menos seis mestres, isso me leva a dois mestres, é igual a quatro aprendizes. E aí fica fácil descobrir que M é igual a dois A. Ou seja, um mestre é igual a dois aprendizes, como já tínhamos visto aqui nessa formazinha, né? No métodozinho da balança que nós fizemos, no equilíbrio das duas forças. Tá bom então, gente? Resposta certa, confirmando, é a nossa letra A. Um mestre equivale a dois aprendizes nessa bonita questão aplicada pelo IBGE do ano de 2007. O que eles falaram? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com, reafiando aqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. O nosso site tem mais de 200 páginas, é especializado no ensino fundamental, especificamente na parte de aritmética e na parte de álgebra. Completíssimo, são mais de 200 páginas, totalmente gratuito. Nosso site não cobra nada, você fica livre para navegar, estudar, pesquisar o tempo que você necessitar.